Nesse decorrer, eu tinha uma banda de sertanejo que tocou no sábado, eu recebi R$ 90 por semana, trabalhava de quinta a domingo, eram só os finais de semana, eu tinha segunda, terça e quarta livres, para fazer o que quisesse, mas eu sempre procurei o lado da música, aprendi sempre a tocar um instrumento ali. Aí, o cara chegou assim na mesa, eu estava tão agoniado, na verdade, toda semana eu já estava agoniado, já indo trabalhar, contando os dias para dar sábado, para esse artista, Márcio Miranda, se apresentar lá, ele se apresentou, ele foi e me chamou. Ele me apresentou como um grande cantor, eu quero apresentar aqui para vocês, quero chamar aqui um grande cantor, e eu não era cantor, não. E aí, eu fui lá, cantei até a música, Chora, me liga, implora, meu beijo de novo, cantava assim, nós me ajudaram, do Lua Satana. Aí, eu só sabia cantar essas duas músicas, né? Aí, toda semana, eu acho que, para ele dar uma descansada ali, ele, pô, estou com o Tiago ali, eu vou chamar ele. Aí, um rapaz chegou e fez. Meu irmão, eu conto essa história para todo mundo, que eu acho legal demais. Meu irmão, me dê uma cerveja Estela. Você tem como conseguir uma Estela? Eu falei, agora, meu patrão, aí saí. E ele, a mente roubou, né? Como é que uma galera na Bahia costuma dizer. Ele falou assim, na hora que eu estava indo, saindo da mesa para fazer o pedido, até o balcão, ele falou assim, quero chamar o meu grande cantor, meu amigo, Tiago Aquino. Aí, eu larguei tudo lá, agoniado, cheguei no balcão lá e meti. Fiz o pedido, em vez de botar a Estela, que ele pediu uma cerveja Estela, eu anotei com o Estela, né? Aí, fui e fui cantar e já estava com uma quantidade de música legal. Em vez de cantar as duas músicas, eu já estava cantando cinco. E o tempo foi passando, foi passando, foi passando. Só que cada garçom tinha a sua área, né? Hoje, quando você senta em um restaurante, em uma pizzaria, é muito difícil você ver uma situação como essa. Por quê? Porque você não vai achar ali toda uma história parecida. Por quê? Porque, tipo, cada garçom tem a sua área ali, mas você não quer dar uma sorte de um cara ter um sonho assim também de ser cantor e largar a área ali para ir cantar, né? Foi isso que aconteceu. Eu larguei a minha área ali e fui cantar. E o cara esperando, e o cara esperando, o cara esperando, o cara esperando. Terminei de cantar. Aí, o cara falou assim, quando eu voltei, não tinha ficado a costela pronta ainda, mas eu deixei os pratos na mesa. Quando eu coloquei os pratos na mesa, o cara gritou assim, você está doido, é? Eu não... Eu nem pedi comida nenhuma, não. Você está botando prato, por quê? Porra, uma hora para trazer... Uma hora exagero dele também, né? O cara também... Aí ele, uma hora para trazer uma cerveja? Porra, essa não sei o quê. E tal. Aí o cara... Aí eu cheguei lá, né? Aí quando eu voltei para o balcão, a costela lá, eu falei, eita, porra, vou fazer o quê agora, meu irmão? Costela era uns 40 e pouco reais, uns 45 reais. Naquela época... Pô, ganham 90 reais por semana. Eu vou pegar. Falei, rapaz, não vou... Falei, velho, eu cheguei para o meu patrão, falei, velho, se você quiser abater aí, pode abater, semana que vem eu não venho mais. Aí eu peguei e meti ela. Vai se arrombar a estela. Desculpa dizer aqui o palavrão, mas... Vai estela, vai costela. A partir de hoje, eu não vou mais... Se gassou, não. Se gassou, não. Vou virar cantor. Ele desacreditou. O dono do bar? Vai, vai, vai. Se pique, se pique, se pique. Me picar. Aí fui de pé para casa e fui com um pensamento assim, porra, e agora eu vou fazer o quê? Perdi meu emprego, só tinha isso? Será que eu vou ter que voltar a capinar, meu irmão? E o tempo vai passando e cada ano que passa, como hoje, né, as coisas são mais andadas, hoje existe pique, hoje existe várias coisas, né? Hoje é muito difícil você ver o dinheiro mesmo, né? Então, cada ano que ia, as coisas iriam aumentando, as coisas iriam mudando. Aqueles dois reais que eu ganhava capinando, não era mais. Muito, muito, muito dinheiro, assim. Então, as coisas tinham mudado. Noventa reais era dinheiro ainda por semana. Né? Era muito dinheiro, assim. Para você trabalhar, ganhar noventa reais ali no final de semana era bom, porque eu era moleque, ganhava... Tinha catorze anos de idade, né? Quando eu saí de lado para ela, já tinha catorze anos de idade, ali entre o beirão e os quinze. Foi quando eu comecei. Foi quando eu cheguei e comecei a fazer alguns trabalhos, né? Tipo que gravei um CD, mas não foi um CD, tipo, estúdio. Era... Tipo, eu chegava, montava ali uma resenha, um microfone, plugava um teclado ali. Aí foi o ritmo que eu gravei. Primeiro foi... O primeiro ritmo que eu passei foi o arrasta-pé, né? Tipo, forrozão. Aí tocava arrasta-pé, tocava lambada, aí tinha uma banda chamada Bondi da Mistura. Bondi da Mistura, a gente colocou esse nome porque a gente tocava tudo, né? Arrasta-pé e tal. Mas não a rocha, né? A gente tinha um teclado de amarro, que era de pilha, e que se ele balançasse um pouco, se ele chacoalhasse assim, descesse, tomasse um tombinho assim, ele desprogramava. Porque era um teclado programado, né? Aí a gente conseguiu... Um grande parceiro hoje, eu dou até risada com ele. Aí ele falava assim, né? Eu chego aqui, né? Ele falava... Eu chego aqui, né? Vou ser candidato a vereador, pô, de feira. Vou virar seu empresário. Realmente virou, ajudou a gente demais. Quem era o cara? Manoel Estrela. Ele é de lá da Fonte de Lima, mora lá até hoje, né? Na comunidade lá. Aí... Tiago, vocês vão me ajudar nessa campanha aí? Eu falei, vou ajudar como? Aí, vocês vão me ajudar aí? Eu tenho uma moto de fã. Você sabe andar de moto? Eu aprendi a andar de moto de carro cedo. Não tinha habilitação. Errado. Mas eu rodava. Não tinha, mas achava umas oportunidades assim, às vezes. Algumas pessoas assim. Pessoas que eu falo não eram pessoas da minha idade, né? Pessoas mais velhas assim, que tinham transporte, pegaram. Eu sempre fui fácil de aprender, como eu aprendi a tocar violão, como eu aprendi a dirigir, como eu aprendi a pilotar moto também, cedo. Eu comecei a rodar o bairro. Estou achando lá um pouco no microfone, senão... Eu rodava... Eu rodava o bairro, né? Rodava o bairro com uma moto de som. Tinha uma caixinha no fundo. Tinha uma caixinha no som, com três bocas, né? Era um triângulozinho, duas viradas pro lado assim, e as cornetazinhas viradas pra frente. Aí eu rodava, né? E foi onde eu gravei o jingo dele, pô. 20 mil, 3, 4, 5. Hoje ele não é mais, né? Vereador. 20 mil, 3, 4, 5. Mano a estrela. 20 mil, 3, 4, 5. É o melhor pra feira. Aí eu consegui compor a música e gravei o jingo. Foi onde a galera... Pô, Tiago, vamos gravar um CD e tal. Vamos gravar e tal. Foi onde a gente foi nesse estúdio. Gravou algumas músicas de arrasta pé e tal. Foi onde ele chegou pra mim e falou, Pô, Tiago, eu consegui... O que ele fala assim? Eu não consigo nem ficar sem mito aí. Pô, Tiago, vamos... Achei um show pra você fazer lá em Coração de Maria. Aí eu lembro até hoje, Cavalgada do Sol. Me apresentei, aí eu me arrumei todo e tal. Aí bem no iniciozinho, assim, eu cheguei pra meu pai e me falei, meu pai, tô cantando. Tô cantando e tô feliz demais e tal. Aí meu pai chegou pra mim e fez, Que nada, Tiago. Não, não tem negócio não. Isso não presta não. Eu quero negócio de virar cantor. Eu tenho que trabalhar, rapaz. Você já viu o vídeo? Você cantou, você trabalha desde onde? Aí aquilo me deixou um pouco pra baixo, porque eu falei, Pô, a oportunidade, velho, assim... Não, não vou desistir, não. Aí comecei a... Aí peguei uma lata de tinta verde. Minha mãe tinha um ponto de mercadinho que não era mais mercadinho, eu tava parado o ponto. Aí eu pintei lá e coloquei. Estúdio do Bondi da Mistura, né? Foi onde veio o nome, né? Onde já tava rodando, assim. Foi esse primeiro show que a gente fez. E aí a gente começou a ensaiar lá com a caixa de som. E a gente começou a... 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 preparar algumas músicas. Aí ele pegou e fez, Tiago, temos um show hoje muito importante. Conseguiu outro show pra gente, Tiago? Tem um show lá em... Salvador. Aí o povo tem um show em Salvador, velho. Você tem noção do que é isso e tal? Quando eu cheguei lá, meu irmão, o show era... Nenhuma laje, né? Pra três pessoas, assim. Mas uma felicidade absurda. Tocava. Feliz demais. Aí ele chegou e... Tiago, conseguiu outro show pra gente aqui, hein? Aí a gente tocou em... numa casa de mormons, né? Foi próximo ali ao São João. Aí a gente... E essa quantidade de show que ele conseguia era porque era São João. Ele era... Criador, ele tinha uns conhecimentos ali. Aí colocava.